E a Vivinha, Vivinha, fala um oi para o Brasil. O que você achou do show do Fornici? Gente, como que eu gosto de dar parada assim? Tá aqui a Veida com pressa. Eu tô com toda a colocação. É, isso vai pro YouTube, tá? O que? Isso vai pro YouTube. Ai, pixi. Aqui o vídeo colocado. Mas eu fiz pro YouTube. É. Sabe quem é? Pra Brasil, essa é a Veida. Será que eu comendo? Bom, busquem o nome dela no YouTube. Será que eu comendo quem é? Acho que não, né? Busquem o nome dela no Google que vocês vão saber quem ela é. Eu sou a amiga dela. A Marquinha. A Marquinha. Você não me conhece do Ceará, mano. Aqui dando uma voltinha pela Champs de Lisieux. O que você achou do show do Fornici, Marcinha? Maravilhoso, gente. E você, Veida? Como foi sua noite? Uma porcaria. Na minha cara. Ah, tu não lembro. Tá aí uma pessoa que não gostou do Fornici? Ontem foi babado. E Barcelona foi melhor. Ontem foi recentei. E nem tinha oco nesse, né? Pois é. Elas não gostaram da balada mesmo. A Veida não está feliz. Ela disse que ia o dinheiro dela de volta. Quero mais dinheiro de volta. Quero mais dinheiro de volta. Não gosto de ser o Fornici, dessa bicha feia, uó. Ai, que bicha horrorosa, amor. Ela sabe que é trava, não sabe o que é, se é andrógeno, o que é aquele pão, ué. Ai, foi chatíssimo, bicho. E a boate estava vazia, que aqui ela não tem essa fama toda. Pois é, a Veida deu depoimento dela. Só Fornici, tá, gente? Eu estou enjoado. Até a próxima. Vai, bicha. Vamos.